Hoje vamos falar de um carro estranho, revolucionário e muito marcante na história da Fórmula 1, que até venceu corridas. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Il Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras, e também para participar da Copa Botequim GP de Kart de 2021, que começa no dia 21 de fevereiro. Tanto para acessar a loja quanto para acessar as informações do Campeonato de Kart, é só clicar nos cards aqui em cima. A Tyrrell era uma das mais tradicionais equipes da Fórmula 1, presente na categoria desde 1970 até 1998, conquistando dois títulos de pilotos em 71 e 73 com Jack Stewart e um título de construtores em 1971. Mas o carro mais lembrado da equipe não é nenhum desses carros campeões, e sim o modelo P34 de 1976 e 77. E mais lembrado por quê? Porque era o famoso Tyrrell de seis rodas, sendo quatro rodas dianteiras e duas rodas traseiras. O projeto de Derek Gardner tinha como objetivo diminuir o arrasto aerodinâmico, diminuindo o tamanho dos pneus dianteiros e, consequentemente, diminuindo a resistência do ar, fazendo com que o carro ganhasse mais velocidade de reta. E, para isso, a Goodyear fabricava exclusivamente para Tyrrell pneus dianteiros de 10 polegadas. E para alocar esses pneus no carro, precisava de um complexo sistema de suspensão, além de discos de freios menores. E isso causava alguns problemas, como, por exemplo, como os pneus ficavam protegidos pelas asas dianteiras, o ar passava pelo lado dos pneus, o que causava uma dificuldade no resfriamento dos discos de freio, principalmente do segundo jogo de pneus, e isso causava um superaquecimento nos freios. Além disso, pneus menores significavam menos área de contato dos pneus com o asfalto, o que dava um problema na aderência, além também de serem mais leves, o que causava problema na aderência do carro com o asfalto, e isso deixava o carro um pouco mais instável nas curvas. E um detalhe desse carro é que, para os pilotos conseguirem enxergar os pneus, para, de repente, ver se algum pneu estava travado, algum pneu estava desgastado, eles fizeram, tipo, uma janelinha ali, transparente, no cockpit, para que os pilotos pudessem enxergar. E também, por os pneus serem menores, ele, consequentemente, dava mais voltas, ou seja, girava mais do que os pneus traseiros e desgastavam mais do que os pneus traseiros. Esse modelo estreou no GP da Espanha de 1976, quando também a Fórmula 1 estreou um novo regulamento técnico. E os resultados até que foram bons. A equipe conseguiu, em 76, 10 pódios, e, inclusive, uma dobradinha, com a vitória de Jody Schechter e o segundo lugar de Patrick Depallier no GP da Suécia daquele ano, terminando o Campeonato de Construtores na terceira colocação. Já em 77, a equipe manteve esse modelo e conseguiu outros quatro pódios. Porém, o carro teve muitas quebras na temporada e, além das quebras e do alto custo de produzir esses pneus, porque a Gudir fabricava esses pneus exclusivamente para a Tiro, então isso tinha, obviamente, um preço maior. Além do que, o Derek Gardner saiu da equipe, então a Tiro resolveu abandonar esse projeto para 78 e voltou aí com os tradicionais carros de quatro rodas. A Marsh e a Williams também desenvolveram protótipos de carros de seis rodas, mas, ao contrário da Tiro, eram duas rodas dianteiras e quatro rodas traseiras. Mas esses projetos nunca correram oficialmente na Fórmula 1 e a Fiat proibiu, em 1982, qualquer carro que não tivesse quatro rodas a participar da Fórmula 1. E esse foi o carro de seis rodas contado aqui, na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta bastante do nosso trabalho, torne-se um membro, apoiador e você participa do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e recebe também conteúdo exclusivo. Não deixe também de acompanhar o nosso grupo no Telegram. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.